Música Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, lobo mau, lobo mau Hoje no Palácio Forró, bailão ao vivo com a banda Calypso do Pará Ingresso antecipado a 10 reais, você ainda encontra lá no Magazine Miranda São apenas 300 ingressos antecipados a 10 reais Depois 20 reais Amanhã à tarde, bailão da terceira idade Domingo de Páscoa, bailão da Páscoa aqui no Palácio do Forró Lembrando que a caravana do Bom Jardim já marcaram presença, tá bom? Então amanhã a caravana do Bom Jardim aqui no Palácio do Forró E hoje vai ser mais ou menos assim, ó Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, lobo mau, lobo mau Hoje no Palácio do Forró, banda Calypso do Pará Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, lobo mau, lobo mau, lobo mau, lobo mau, lobo mau, happeneda